Produtividade Arata Se você deseja criar novos hábitos que sejam úteis para o seu futuro, então anote aí que é necessário você desenvolver consistência. Consistência é o hábito de fazer todo dia aquilo que é importante. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Para criar bons hábitos, você tem que desenvolver a sua consistência. Consistência é uma habilidade como qualquer outra e, portanto, ela pode ser praticada. E se você está por aí pensando que dá preguiça praticar, é cansativo praticar, e aqui vem uma dica de amigo, sabe qual é a atividade mais cansativa de todas? É aquela que a gente só fica pensando em fazer, mas a gente não começa. Com certeza você sabe do que eu estou falando. Pense naquela atividade que você precisa fazer, você está todo dia pensando que tem que fazer aquilo, e só fique enrolando, isso é desgastante, é uma culpa que a gente carrega por dentro. Por isso, sempre faz a comparação entre qual é o desgaste que você vai ter enrolando ou fazendo agora. Enrolar é desgastante, e é por causa dessa culpa que a gente está procrastinando. Por isso, geralmente vale a pena agir agora, e assim a gente sofre por menos tempo. E a vantagem indireta dessa escolha é que ela também aumenta a nossa consistência. Quando eu tenho consistência, eu nem mesmo vou ficar pensando, será que vou fazer ou não? Quando que eu vou fazer? Eu não penso nisso, não penso como que eu vou fazer, não. Eu vou e faço. Essa é a minha prática natural, faz parte da minha rotina. Consistência não depende do nosso humor. O humor varia. Para você aprender a criar bons hábitos, esquece a falsa crença de que você tem que estar sentindo um humor específico para dar início. Quem é consistente não fica com desculpas falando, ah, hoje eu não estou inspirado. Não interessa, faça chuva, faça sol. Pessoas consistentes colocam a mão na massa. Um atleta que é campeão não fica esperando o dia que ele está com disposição para treinar, mesmo naquele dia que ele está com sono, está com preguiça, está chateado. Não interessa, ele vai e comparece ao treino. E conforme o treino começa, ele vai naturalmente entrando naquele estado emocional desejado. Está entendendo? Então não fica esperando para que venha a inspiração para depois você tentar ser consistente. Não, primeiro seja consistente e é assim que a inspiração chega até você. Consistência é fazer o trabalho de forma habitual, não apenas naquele dia especial que a gente está motivado, com clareza e visão, mas também, principalmente nos dias que a gente não está afim. Não depende do nosso humor, nosso humor varia. Os dias podem passar devagar, mas os anos passam rápido. Nós temos a tendência de exagerar as nossas expectativas daquilo que a gente pode realizar em um dia, só que ao mesmo tempo temos a tendência de ser muito modesto nas expectativas daquilo que a gente pode alcançar dentro de um ano. As atividades da prática consistente diária, mesmo que pequenininhas, vão se somando e aí trazem resultados espantosos ao longo dos anos. Os dias podem passar devagar, mas os anos passam rápido. Lembra disso quando você estiver com preguiça para realizar a sua prática consistente. Vai valer a pena. Aquilo que fazemos todos os dias tem uma importância, tem um impacto muito maior do que aquilo que a gente só faz de vez em quando. E agora eu te pergunto, o que você quer ver sendo realizado nos próximos anos? E o que você vai fazer com consistência para que isso se realize? Olha, no meu caso eu estou constantemente escrevendo, pesquisando, lendo, trabalhando com pessoas, entrevistando gente, fazendo aperfeiçoamento nos meus treinamentos. Isso tudo é com consistência. Eu estou todos os dias vendo diferentes ângulos de desenvolvimento pessoal, algo que eu amo, por isso que o lema da Arata Academy é você melhorando sempre. Para construir hábitos, mantenha-se em movimento. A consistência parece difícil, mas no final das contas ela facilita a vida. Como assim? É difícil ser consistente porque vai ter dias, natural, você vai ter preguiça e a gente tem que realizar mesmo assim aquela prática do hábito. Entretanto, quando você consegue superar essa resistência, você ganha em balo, a gente se mantém em movimento e assim reduzimos a resistência para a nossa próxima prática. Lembra sempre o conceito de inércia, propriedade de um objeto de ficar parado, é continuar parado. E aquele objeto que está em movimento, ele vai continuar em movimento. Então, cuidado quando vem aquela vontade de parar, mesmo que você fale assim, vou parar só um pouquinho, só alguns dias. Não. Quando eu paro, eu esqueço onde eu estava, eu tenho que me aquecer tudo de novo, eu tenho que resgatar aquele estado de espírito, aquela inspiração, eu tenho que lembrar da visão, quais são as pessoas envolvidas, qual é a expectativa de cada uma delas, o que eu posso entregar. Eu perco os hábitos complementares, lembra aquele que a gente viu no episódio anterior em arata.se barra pp08? Entende? Então não é apenas a atividade em si que tem que ser executada, tem todas essas informações contextuais que eu vou perdendo com o tempo. Quanto mais dias se passam sem que eu retome a prática, vai ficando mais difícil, infelizmente. Por isso eu quero consistência para construir hábitos, para manter os projetos fresquinhos na cabeça e aí fica mais fácil continuar cada dia. Uma dúvida que as pessoas geralmente possuem é sobre como conseguir se concentrar e como ter foco para finalmente conseguir alcançar a tal da consistência. Então para você que quer ativar ao máximo o seu poder de foco, eu deixo um convite e você pode digitar agora no seu navegador arata.se barra curso foco, porque foco é o que vai nos ajudar nos momentos de dificuldade para a gente manter consistência, principalmente num mundo cheio de distrações, a gente tem que aprender a proteger aquilo que é importante, realizar hoje para colher os resultados de longo prazo. Lembre-se sempre do custo de deixar as coisas para depois. Se você sabe que é importante manter o seu foco e aumentar o seu foco para você colher resultados nos seus objetivos, então quanto mais cedo você resolve sua falta de foco, melhor. Então visite agora arata.se barra curso foco e a gente vai começar inediatamente. Tomem juntos. 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 Tomem juntos.